Olá, meus amigos, aqui é Tega Junior, mais um final de semana aí com o tempo em duas rodas, para o Motorradia Experience, né? Então, dias 25, 26, 27, sexta e sábado, domingo, setembro de 2020. Muito bem, pessoal, o que acontece aí? Nós temos aí uma frente chegando pelo sul do Brasil, que na sexta-feira já vai estar lá no norte da Argentina, no nordeste da Argentina. No sábado ela atinge o Uruguai, no final de tarde já entrando no Rio Grande do Sul, vai entrar pela zona da campanha e pelo sul do Rio Grande do Sul, trazendo tempestades, até cuidado aí para a galera que está na estrada, né? Sendo que o restante do Brasil, principalmente o ventos leste, né? Naquela zona do Espírito Santo e de Salvador, né? Trazendo chuva para aquela região, chuvas esparsas. E a bacia do Amazonas, que assim, ela já começa a tomar mais potência, né? Na questão de umidade, devido a essa zona de convergência, né? A intertropical que começa já a abaixar, né? Saindo do trópico, né? Da zona equatorial, e aí ela vem e vai começar a trazer mais chuvas para essa região, diminuindo aquela bolha de ar quente, embora no final de semana vai ser muito quente, galera. A zona de São Paulo, olha, umidade alta, né? Então, tem que se hidratar, tem que se cuidar, né? Vamos fazer, né? Ter prazer de andar de moto, né? Não ficar sofrendo. Mas, enfim, essa umidade toda vai trazer aí chuva para regiões, tipo, nordeste, noroeste, norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, sul do Pará, aquela zona de Rondônia, zona mais leste e sul do Acre, enfim, né? Chuvas que alguns pontos nem estavam tendo faz tempo, né? Principalmente a zona do Mato Grosso, que vai dar um alívio, graças a Deus, né? Principalmente as questões das queimadas também, que é outra coisa, né? Que todo motociclista tem que tomar cuidado aí em relação a isso. Mas, enfim, o quadro é esse sexta, né? No sábado, a chuva, então, vai, dessa zona sul, ela vai se deslocar mais para o norte, atingindo bastante o Uruguai, né? Isso durante o dia, isso aqui é meio-dia, tá? No Rio Grande do Sul, mais ou menos, aqui, ó, ela vai ali 11. Ela vai chegar aí entre sábado e domingo no Rio Grande do Sul, fazendo com que a chuva aumente consideravelmente no domingo. Mas pode ver que o que eu mais quero falar é aquela, essa zona, né? Sul do Amazonas, enfim, né? Que vai pegando aí parte do Mato Grosso, Tocantins, vai pegando parte do Acre, enfim, chuva, né? Porque está precisando para aquela região, né? E no domingo, basicamente, o tempo, né? O quadro não tem muitas alterações. Bastante umidade, principalmente, novamente, naquela zona da bacia do Amazonas. Atingindo também Roraima, no domingo vai ter bastante chuva. E no Rio Grande do Sul, sim, né? A chuva é considerável, essa chuva aí, né? Pode vir acompanhada de tempestade, enfim, né? A galera que está na estrada aí, domingão, tem que tomar cuidado. E não há um senão aí que eu quero já deixar, né? Porque segunda-feira diminui, mas terça-feira já começa novamente a formação de um ciclone extra-tropical que já está aqui na região de Mar del Plata, na Argentina, que vai atingir aí a Zona Sul com intensidade considerável aí para a semana que vem. Depois eu vou falando aí sobre isso, tá bom? Forte abraço, galera. Qualquer coisa, tegas de vento no YouTube, né? Do mais detalhado final de semana no Brasil e na América do Sul. Falou? Forte abraço. Seja tudo de bom para vocês.